Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Castagini. Vou compartilhar com vocês alguns vídeos tutoriais que fiz algum tempo atrás e resolvi disponibilizar aqui. Espero que gostem e seja útil para vocês. Vou falar sobre o Topogun. Ele é um programa de retopologia e bakemaps. Ele ajuda a recriar o Edgeflow do seu modelo digital para torná-lo funcional para seus projetos. Com maior organização da malha para a criação de UVMaps e uma malha perfeita para a animação. Além de realizar o Bakemaps, ou seja, gerar mapas como por exemplo normal, cruzão, cavidade para suas texturas, tendo como referência a malha de alta definição. É um programa leve e compatível com Windows, Mac e Linux e possui uma interface amigável e fácil de utilizar.